Música Ai meu Deus, eu sempre tenho que deixar caído, deixa eu ver se eu não estou desligando Fala galera, vocês já viram, meu Deus do céu, mais um vídeo aqui no meu canal Ai, nesse canal totalmente aleatório Estamos aqui ainda no interior e eu estou com uma dor de cabeça que você não faz ideia Então se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve O que tem a ver, né, dor de cabeça com se inscrever no canal? Não sei, mas então é isso Se você não for inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações Me segue aqui no Instagram, nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo muito antes que aqui no YouTube Como eu disse ainda, continuamos aqui no interior, na casa da mãe do Jonathan Lá, não, lá é da avó Aqui, né, mustangão está ali Rangelá E como eu disse no começo do vídeo, eu estou explodindo de dor de cabeça Mas sabe o que é galera? Aqui faz muito sol, é muito quente E eu lembrei que eu tenho uma coisa que me faz passar tudo que eu esteja sentindo Que é o tão maravilhoso deg Que eu sei que vocês também gostam quando eu tomo um golinho aqui, né? Então assim, eu vou... Eu estava andando por aqui, deixa eu virar a câmera E eu vi uma pá, daqui a pau Eu vou aproveitar, vou pegar essa pá Vou aproveitar que está todo mundo lá tomando café E vou fazer o que? Vou desenterrar o meu deg que eu enterrei aqui Agora eu preciso lembrar aonde é virar a câmera Para procurar junto com vocês, aonde é que eu enterrei Porque sinceramente, as árvores aqui para mim são tudo igual E eu não me lembro Eu lembro que eu tinha colocado um monte de mato seco em cima Mas com o tempo, capaz das mato terem saído Mas vamos procurar, né galera? Vamos ver se eu acho A galera está tudo lá tomando café Ninguém vai sentir minha falta Estou me enchendo a pança Vamos ver se eu acho Mato seco Aonde será? Pô, podia ter escondido aqui, né? Nossa, não precisava nem ter cavado Olha ali Olha aqui, galera Nossa, podia ter escondido aqui, muito fácil Formigueiro Vamos cuidar para não pisar em cima, né? Ah, tem um buracão ali Será que não foi ali? O que será que isso aqui? Está em uma cratera aqui, ó Acho que para fazer fogo, né? Nossa, tem um buracão aqui Ah, aqui tem um monte de mato Acredito que é por aqui, galera Ah, lembrei Era nessa árvore aqui, ó Lembra? O Tectoy estava escondido nessa Eu acho que é aqui mesmo, ó É, eu acho que aqui, ó Esses matos aqui, ó Tinha mais Tinha colocado bem mais Aí, galera Acho que eu achei Acho que foi aqui mesmo Vou fazer o quê? Vou posicionar aqui Estou sem meu tripé Seguinte Já volto Vou desenterrar o deg Já volto Aqui não tem onde eu posicionar o celular Para poder mostrar para vocês Toda essa cena, né? De eu desenterrando o bagulho Não vou conseguir gravar E desenterrar Será? Será que eu vou conseguir gravar? Tirar meu deg daqui ao mesmo tempo Estranho Parece que está mexida essa terra, né? Ah, eu acho que eu vou conseguir sim Ai, só preciso tomar um golinho Ai, meu Deus Gravar E cavar Ao mesmo tempo Usando As mãos não dá, né? Fizava do meu tripé aqui Ai, que saudade do café Ué O que eu faço essa lata aqui? Ué, cadê meu deg? Era para o meu deg estar aqui, gente? Estava numa sacola ainda Vocês lembram? Lá no vídeo passado Que eu tinha embolado numa sacola Lembra que eu tinha colocado uma sacola? Nem a sacola não está mais aqui Uma lata aqui no lugar do meu deg Tem um papel aqui dentro Puta que pariu Ah, não Tudo G Tudo G Vai e volta Tudo que vai e volta Caralho, gente Alguém levou meu deg daqui E deixou essa porra aqui ainda Caraca, galera Meu, e agora? Putz, grila Será que foi minha sogra? Só pode ter sido ela Tudo que vai e volta Para quem que eu faço maldade aqui? Quer dizer, não é maldade, né? Só pronto com ela, né? Gosto de renegar Ah, véi Puta merda, galera Será que foi ela? Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar satisfação Não quero nem saber Mas antes eu vou confirmar Se foi com ela Se foi ela mesmo ou não Eu vou lá perguntar para a Dani A Dani não vai saber me dizer Se é a letra dela ou não Se não foi a Dani, né? Mas eu não Prontei com a Dani Ô, Dani Vem cá um pouquinho Vou perguntar para a Dani Vem cá um pouquinho, Dani Ei Ê Ê Ê Eu fui atrás do meu deg Que eu deixei ele escondido, né? Tô escondendo É, vem aqui atrás do tapete aqui E eu fui lá e meu deg não tá lá Eu encontrei isso aqui lá Você reconhece a letra? É da mãe, né? É da tua mãe? A letra dela? O que eu falei, galera? Só podia ser a letra dela Só podia ser ela Porque, ó O que que tá escrito aí? Tudo que vai e volta E o meu deg não tá lá O meu deg não tá lá E tava uma lata com isso aqui dentro Enterrado no lugar do meu deg Nem a minha sacola Não tinha nada lá Só que o Jonathan tava dentro da casa, né? E eu não posso tirar satisfação com ela Na fim do junta Que ele vai, meu Deus Me descomungar até a morte Ah, por quê? Chama ela Por que que ela Por que será que ela pegou Meu deg? Ela ficou brava comigo Da última vez? Da brincadeira? Ela acha que Que a gente tava fazendo Uma comba de verdade Ela acreditou Ela não Ela não acreditou Que era pro vídeo? Não Ela não achou Que era de verdade Então foi por isso Ela levou muito a sério aquilo Nossa, ficou de mal comigo Dias também Ah, então Foi por causa disso, galera Eu sabia Porque eu pensei A Dani não ia pegar meu deg Pra que que ela ia pegar? Eu não fiz nada pra ela O Jonathan não foi Pra aqueles lados Não gravou nada Não cavou nada Então quem Quem que podia ter sido? Ainda deixar um bilhete pra mim É A cara da minha mãe É a cara da tua mãe Eu vou lá tentar chamar ela Será que se eu chamar ela Aqui, ela vem aqui? Também não conversar Na frente do Jonathan? Ela vem Ah, se eu fosse você Eu falava lá mesmo Mas o Jonathan vai ouvir E vai dar merda Ô, sogra Oi A senhora pode vir aqui Só um pouquinho Só um pouquinho, sogra Cheguei um pouquinho Peça o papel aí Olha Tu vai ter Tu confirma pra mim Que a letra é dela Só confirme algo aqui Pra mim, sogra Fazendo favor Essa letra aqui é da senhora? É, por quê? A senhora não precisa berrar, não Por quê? Vem aqui Vem aqui pro Jonathan, não, vi É assunto nosso, sogra Deixa que ele escute Não, sogra É assunto nosso, sogra Mas o que que tem a ver isso? Você colocou isso daí Lá no meu esconderijo do deg Você tá bebendo? Fala bom, sogra Ô, o que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo com o meu filho? Ô, sogra Fala baixo Sogra, fala baixo Ela tá bloqueando Ô, para Ô, para Olha aqui, ó Eu escondo Eu escondo Eu escondo Eu escondo Eu escondo Para com isso Ô, amor Ela pegou Amor Não Eu vim fazer Eu vim fazer as pazes com ela Dani, me defenda, Dani Para Para com isso, sogra É mentira dela É mentira Eu só fui perguntar se era a letra dela Ô, amor Tá, calma, mãe Meu Deus Vem, amor Ela tá tentando fazer intriga pra nós dois Pare com isso Eu só tô vendo um negócio Ela mexeu num negócio meu que eu enterrei lá Eu não falei nada Eu só fui perguntar pra ela a letra Amor, eu só fui perguntar pra ela da letra Será ela ou não que escreveu um negócio e que deixou lá Eu escondi um negocinho meu lá, ó Aonde? Lá, num buraquinho que eu fiz Ai, o que que tem? O que que você falou pra ela? E aí, ela foi lá, tirou o meu negócio E colocou um bilhete pra mim lá Tudo que vai e volta E ela tá com o meu negócio? Por que que ela foi pegar as pingadas, então? Porque a sacada é rana E eu fui cobrar dela Eu quero meu negócio de volta Nossa, culpa desse dia Entre minha mãe e você Você já sabe O que eu vou fazer, né? Então você vai lá e pede desculpa Mas eu fui só cobrar dela o meu negócio, amor Vai, vai, ela pede desculpa Não precisa ir Ela não Procura, velho Eu não procurei Eu só perguntei se a letra era dela Eu só perguntei se a letra era dela Pera, calma Ó, meu Você vem na casa dos outros Pra fazer briga? Não vem mais Amor, eu não vim fazer briga Não vem Eu vi o quê? Foi ela que pegou o negócio meu Agora, você jogou um papel na cara dela Eu não joguei nada Tava lá dentro da casa e eu vi Eu não joguei nada, amor Ó, eu falei Se for pra escolher entre minha mãe Você já sabe quem que eu vou escolher Caralho Você tá passando mal, mano Como assim, amor? Peraí Poxa Para Eu não fiz nada Eu só pedi pra ela um negócio Se essa letra era dela, caramba Ela que fez pra mim Não fui eu que fiz pra ela Vai pra lá, velho Vai pra lá, cara Ela tá passando mal Para, amor Não tá passando não É isso aí É mentira dela Fica, tem nada, amor É mentira dela, amor Ela não tá passando aqui O que é que você tá fazendo aqui? Pare, pare, pare Tá, tô indo Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo 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 Agora eu vou fazer o que? Vou ficar aqui, né? Esperar um negócio Vou calmar lá A vez você calmar Eu vou chamar ele junto Pra conversar Pra ver se ele faz Do meus lados Ou ficar esperando, né? Carregar o carro e ir embora Aí a hora que eu estiver passando aqui Eu pego e vou embora É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não é pra variar Eu tô sempre me dando mal E eu juro por Deus, cara Vai ter volta Sogra desgramada Vou pegar meu deck de volta Vai, querendo